Aqui ao meu lado, Dom Roque Paloschi, que assume aí então a arquidiocese aqui de Porto Velho. Muito bom dia. Em nome do Amazon Sate, já dando bem-vindos aqui a Porto Velho. Obrigado, Ricardo. Obrigado também aos telesplicadores, também a toda a equipe da Amazon Sate. Vamos caminhar juntos, né? Afinal de contas, Deus nos dá essa oportunidade de vivermos nessa bela cidade de Porto Velho, nessa região amazônica, e tentando caminhar nas estradas de Jesus, né? Nos caminhos do bem, da verdade, da solicitude e da ternura também junto aos povos dessa região. E agora, 2016 chegando, o que a população de Porto Velho pode esperar? Eu sempre penso assim, Ricardo, e telesplicadores, mais do que esperar, né? Soluções mágicas, dentro do atual momento que se vive, é o que também nós podemos fazer para que haja uma superação de uma realidade tão sofrida, né? Aonde o desemprego cresce, aonde a caricia aumenta, aonde a população clama por justiça, clama por transparência, clama por verdadeiramente aqueles que estão também em cargos de serviço, se coloca a serviço do bem comum. Seja o meu caso, seja o caso de todas as pessoas, se coloca a serviço do bem comum, promovendo sempre caminhos de justiça, de paz e de fraternidade. Não posso usar da minha função para beneficiar a mim mesmo, mas estar a serviço de um povo que clama por justiça, por paz, por fraternidade. E agora, com essa nova direção, quais são as diretrizes para 2016? Olha, nós vamos caminhar com a igreja que vem caminhando aqui. Eu sou, hoje, o sexto bispo, já passaram cinco, vou dar continuidade àquilo que a igreja vem fazendo. A igreja tem um plano de pastoral, a igreja tem diretrizes, a igreja tem um movimento onde a roda está girando. O bispo que chega não está inventando uma roda, ele vai dar continuidade e caminhar nas estradas da comunhão com todas as lideranças, seja com os missionários, missionários, padres, religiosos, ministros, catequistas, animadores das comunidades, vamos caminhar juntos, porque nós caminhamos numa igreja de comunhão. Isso conta também um pouco da sua experiência já atuando aqui na região norte, devido a ter vindo de outro estado aqui mesmo da região. Sim, evidentemente que facilita, mas cada realidade é uma realidade, né? Ou seja, Roraima tem o seu gosto, tem as suas alegrias, tem os seus desafios, como Rondônia e Porto Velho também. Eu vou aprendendo aqui com vocês a caminhar junto com o povo aqui de Porto Velho e da Arquidiocese e da região aqui de Rondônia. Então, falando em relação à população de Porto Velho, como o senhor disse, o que o senhor espera, então, dos fiéis aqui da cidade de Porto Velho? Que a gente possa caminhar nas estradas da comunhão, nos sentindo irmãos e irmãs, filhos e filhas amados do Pai, pertencemos à mesma comunidade, ou seja, aonde não pode ter vencedores nem vencidos, e somos chamados a testemunhar a misericórdia de Deus para o mundo. A igreja não vive para si, o cristão não vive para si, porque quem vive para si vai empobrecendo o seu viver. A igreja é chamada a construir pontos, a facilitar os caminhos da vida e da esperança, sobretudo dos mais pequenos dessa terra. Então, para encerrarmos, gostaria de aproveitar a oportunidade que estamos ao vivo para toda a região norte do país, inclusive aqui em Porto Velho, onde a partir de agora, o senhor já começa a atuar. Vamos mandar uma mensagem, então, de final de ano, de Natal, de ano novo, para todos que estão nos assistindo nesse momento. Desejar a todos um feliz e abençoado Natal, que ele possa nascer entre nós, que a porta do nosso coração, da nossa casa, não se tranque ao Deus menino que vem, na simplicidade, na fragilidade de uma criança, e que nos convida a viver nas estradas da paz e da luz, ou seja, da verdade, que nos ajuda, sobretudo, a sermos mais humanos, mais solidários, mais gente. Ele vem para nos ajudar a ser mais gente. E o Natal é isso, é romper as barreiras do egoísmo, da ganância, do rancor, da raiva, e nos sentirmos irmanados por esse Deus que vem tomar parte da nossa humanidade, assumir a nossa humanidade para nos ensinar um novo caminho, que ele insiste em nos deixar o caminho do amor. Muito obrigado pelas informações.